Oração para Deus expulsar tudo o que atrapalha a sua vida Essa é uma oração que vai ajudar você a descobrir o que tem impedido você de conquistar aquilo que tanto quer O que é que está travando a sua vida? O que é que está amarrando você? É uma oração para mostrar a você se o que te impede de avançar, de ter uma vida melhor, mais abençoada É algo que tem de errado com você ou é uma ação maligna que te amarra e te impede de sair do lugar E às vezes ainda te leva para trás Porque é verdade que muitos deixam de alcançar os seus objetivos por problemas pessoais Com a sua personalidade, com outras pessoas, com falta de oportunidades E às vezes até por preguiça, muitos deixam de conquistar, de avançar, de colher frutos do seu esforço Há muitos fatores humanos que às vezes impedem as pessoas de sair do lugar Agora, nem sempre é assim Nem sempre uma pessoa vive estagnada Levando uma vida mediana Sem frutos, sem conquista Porque simplesmente não se esforça Ou porque não tem oportunidades Muitas vezes Muitas vezes Existe sim Uma ação espiritual Arquitetada pelo inimigo Para te impedir O apóstolo Paulo em muitas das suas cartas Deixou bem claro que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás Ele instruiu os discípulos e discípulas de Jesus A buscar a ação de Deus em sua vida Para que Satanás não alcançasse vantagens sobre eles É por isso que eu quero convidar você para fazer e receber esta oração E então você vai descobrir Se aquilo que te impede de conquistar, de avançar De desfrutar de um novo tempo na sua vida Se aquilo que te paralisa é uma força contrária do inimigo ou não E eu posso te garantir Eu posso te garantir que por meio da oração A tua vida pode mudar O céu vai se abrir diante de você Porque quando nós nos colocamos em oração Há um Deus Que volta os seus olhos para nós Que estende a sua mão para poder nos ajudar Por isso Eu quero agora Orar com você Porque se você está levando uma vida amarrada Uma vida onde você não consegue alcançar as coisas que precisa Realizar seus sonhos Cumprir os seus objetivos Se tem algo amarrando a sua vida Você não conseguirá vencer isso na força do braço Esse tipo de situação não se resolve com força física Mas sim No poder da oração E a oração para ser forte e poderosa Precisa ser amparada na palavra de Deus E a palavra de Deus nos diz na carta de Judas capítulo 1 versículo 9 Contudo O arcanjo Miguel Quando contendia com o diabo e disputava respeito do corpo de Moisés Não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele Pelo contrário Disse O Senhor te repreenda E aqui está uma chave Nós não temos que ficar brigando com Satanás Nós não temos que gastar tempo nos lastimando, reclamando, murmurando E falando daquilo que ele tem feito na nossa vida Não Porque ele é assunto de Deus A partir de hoje Você não precisa ficar degladiando com as coisas contrárias Você vai fazer aquilo que fez o arcanjo Miguel Você vai dizer A tudo aquilo que te atrapalha E a força de Satanás O Senhor te repreenda Vamos orar Vamos orar e vamos vencer essa batalha No poder da oração Deus Pai Todo-Poderoso Estamos diante de Ti agora por meio desta oração Podemos nos achegar confiadamente diante do Teu trono da graça Pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto por Jesus Cristo Por meio do sangue derramado na cruz Por meio do sacrifício perfeito do Cordeiro Santo de Deus Podemos nos achegar diante de Ti, ó Pai E podemos clamar pela Tua intervenção em nossa vida Meu Deus, eu agora apresento diante do Teu altar Todas as causas que são colocadas aqui nos comentários Desse vídeo de oração Apresento diante de Ti cada irmão, cada irmã Cada vida aqui colocada E coloco diante do Teu altar essa causa agora, ó Pai Muitos estão levando uma vida destruída Amarrada, estagnada Há muitas pessoas aqui com sonhos, com objetivos, com projetos E não conseguem sair do lugar Porque existe uma força demoníaca que as impede de avançar Existe uma opressão Uma força contrária que não as deixa sair do lugar E nesse momento, ó Deus Semelhante ao arcanjo Miguel Eu quero, ó Pai Dizer para essas forças Para esse inimigo O Senhor te repreenda E clamo, meu Deus Em nome de Jesus Repreenda da nossa vida Toda a ação demoníaca Todo o ardil de Satanás Tudo aquilo que luta contra nós Tudo aquilo que nos impede de avançar De realizar os nossos objetivos Deus, eu peço agora Em nome de Jesus A vitória Para todos aqueles que junto comigo estão orando Apresentando diante do teu altar Cada pedido Cada súplica Muitos, ó Pai Estão há anos vivendo uma vida atrofiada Uma vida que não sai do lugar Muitos estão voltando para trás Pessoas, ó Pai Cheias de planos De sonhos Querendo oferecer algo melhor Para a sua família Querendo realizar os seus sonhos Querendo o seu espaço ao sol Mas não conseguem Porque existe, ó Deus Algo que os trava Que os amarra Que os impede de avançar Por isso eu venho agora, meu Deus Pedir que o Senhor agora Estenda a tua mão A tua poderosa mão Que pode quebrar todo o jugo de Satanás A tua poderosa mão Que pode abrir portas Que pode abrir caminhos Que pode repreender toda a enfermidade Todo o mal Todo o ardil de Satanás Pessoas, ó Pai Que estão me acompanhando agora Estão vivendo relacionamentos destruídos Conturbados Há pessoas que não conseguem Ter alegria e realização Nos seus relacionamentos Casamentos completamente frios Sem afeto Sem amor Sem realização Eu peço, Senhor Traga restauração Reconciliação Meu Deus Traga vitória Para essas pessoas Repreenda, ó Deus A ação de Satanás Na vida dessa pessoa Manda embora Todo o demônio Todo o espírito maligno Das trevas Que foi designado Para travar a vida Dessa pessoa E que ela possa, ó Pai Se ver livre Completamente Liberta De todo o mal De toda a enfermidade De todo o desânimo Que ela possa se ver livre De pessoas invejosas Que querem o seu mal A sua ruína A sua destruição Ó Deus Que Tu possas Nesse dia Trazer uma nova história Glória para esta vida E glorificar o Teu nome Fazendo milagres Na vida dessas pessoas Essa é a minha oração Em nome de Jesus Cristo Amém E agora eu quero desafiar você A fazer uma campanha de oração Fazer esta oração Por sete dias consecutivos Para que você veja Os caminhos se abrindo A doença indo embora A prosperidade chegando na sua casa A sua família sendo transformada Pelo poder de Deus Faça essa campanha de oração De libertação E cura Na sua vida Para que todo o mal Bata em retirada E essa oração Vai fazer com que Deus Venha expulsar Tudo o que atrapalha A sua vida Para a honra e glória de Jesus Amém Deixe o seu gostei Nesse vídeo Inscreva-se no nosso canal Clica no sininho E escolha receber Todas as notificações Para que diariamente Você esteja Debaixo de oração Lembre-se de compartilhar Esse vídeo Isso é muito importante Eu sou Ney Santos Esse é o canal Jesus me defenda Que Deus te abençoe E se inscreva no canal